Vem embora pro sertão Muita gente se engana Como o desse brasileiro O povo tá que trabalha Com os outros ganha dinheiro Se a gente já foi cego E não sabia perceber A realidade é outra Estou aqui para vencer Contestei, contestei Rapadura, farinha e xerém Contestei, contestei Mel de abelha e mel de riso, hein Contestei O barroco, os cusco Contestei, contestei Muita gente se engana Como a deste brasileiro O povo tá que trabalha Pra os outros ganha dinheiro Se a gente já foi cego E não sabia perceber A realidade é outra Estou aqui para vencer Contestei, contestei Rapadura, farinha e xerém Contestei, contestei Mel de abelha e mel de riso, hein Contestei, contestei Nossa história começou Com confições de amor Um grande amor Vivemos Você deu tudo de si Fazendo sonhos meus Tudo de mim te dei Eu te confessei Os meus segredos E emoções De canções De canções Os meus sonhos Meus anseios O melhor É vir em mim Tudo em fim Eu te dei Sou assim Sou assim E é minha vida O que é que vou fazer Minha vida Você não é tão vida Meu afeto Meu amor Fizeram de você Um momento Que diz Quando certa vez Meus olhos Escureceram Vim Que você Não tinha Meu sorriso As lágrimas A chuva E o sol Você ficou Eu me pedissei Com seu encanto Seu valor Mas você Me esqueceu Sou assim Sou assim É minha vida O que é que vou fazer Minha vida Se não é doida Não é tão ruim Seu valor Seu valor Sei que escolhi minhas algemas, meu destino Você sabe ter fé Ou sobre ciência, seu domínio, nem se doís Você é meu mundo Até mesmo as horas que pensar e meditar Eu já sacrifiquei Eu não vou ser perto, eu existo Eu sou eu, eu sou tão feliz Sou assim, sou assim E a minha vida, o que é que for você Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim, sou assim E a minha vida, o que é que for você Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim, sou assim E a minha vida, o que é que for você Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim, sou assim E a minha vida, o que é que for você Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Um som sem falar Os cuis com o robo Tem um papo cego pra privar Dentro de um piquet Foi muito difícil conseguir Acreditar Que é o jogo aberto E agora é tudo nada Vamos de uma vez As nossas contas acertar Já estou sabendo o que ele me deixou Você foi a culpada Pelo fim de um grande amor Vivo tão ferida E não consigo entender As regras desse jogo Eu gostaria de aprender Pode deixar Você também vai chorar Na sua vida Pode deixar Você também vai chorar Na sua vida Calma minha amiga Sente aqui pra começar Tenho minha história Também tenho que contar Se ele te deixou E quis te ver aqui comigo Tive a minha culpa Também tive o meu castigo Fiquei tão sabendo Que ele também me deixou Agora estou passando Tudo o que você passou Se pelos meus erros Tenho muito o que pagar Não vamos deixar Essa amizade acabar Pode deixar Ele também vai chorar Na sua vida Pode deixar Ele também vai chorar Na sua vida Pode deixar Pode deixar Ele também vai chorar Na sua vida Pode deixar Ele também vai chorar Na sua vida Ele vai chorar Ele vai chorar Ele vai, ele vai E vai morrer de saudade Vai morrer de saudade Ele vai chorar Tanto tempo sem te ver Tanto tempo sem te ver Passei o tempo todinha Esperando por você Você só me fez chorar Me fazê-lo acreditar Me fazê-lo acreditar Dizem que você não fosse agir assim, mas o tempo já passou Fiquei só e você nem me ligou Esse é o mais novo sucesso, o corró, os coisas como ovo, o luxo de corró Tanto tempo sem te ver, passei o tempo todinha, estando com o sol Você só me fez chorar, me fazendo acreditar, esse é o mais novo sucesso Tanto tempo sem te ver, passei o tempo todinha, estando com o sol Você só me fez chorar, me fazendo acreditar, esse é o mais novo sucesso Você passa e nem me olha, pensei que você não fosse agir assim Mas o tempo já passou Fiquei só e você nem me ligou Você passa e nem me olha, pensei que você não fosse agir assim Mas o tempo já passou Fiquei só e você nem me ligou 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 Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Eu queria ser mais que uma amiga Mas por que não entende? Quando fica deprimido, choro com você E me conta suas aventuras E os seus casos antigos Eu fico calada, finjo E não ligo pra não te perder Se olhar no rosto vai ver As frises marcas de sorriso Baby, faz-te a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, há seu poder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Eu quero crescer E o rito que talvez descubra Que simplesmente me corte Eu quis amensalte no sonho Pra você pra mim Eu sei tudo, soube o rio Passando, vidas mais desenhadas O mundo maior O mundo maior O meu presente Futuro é por você Se olha nos olhos vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Viva em paz Viva em paz e a luz das estrelas Ah, meu universo é você Viva em paz e a luz das estrelas Viva em paz e a luz das estrelas Viva em paz e a luz das estrelas As frises marcas de sorriso As frises marcas de sorriso Baby, faz-te a luz das estrelas Ah, meu universo é você Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor Viva em paz e a luz das estrelas Viva em paz e a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor Viva em paz e a luz das estrelas Ah, meu universo é você Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor Viva em paz e a luz das estrelas Ah, meu universo é você Viva em paz e a luz das estrelas Ah, meu universo é você Viva em paz e a luz das estrelas 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 E, ah, meu universo é você Viva em paz e a luz das estrelas Um coração, chega a morrer nas águas, E forne os nossos águas, procurando por você. Atenção, as coisas da cidade, E não perde seu sorriso, o desejo de te ver. Sozinho no meu quarto, o meu espírito, eu me decidi, E traídos no caminho, meu espírito, eu me decidi, Encontrei no real, o que os meus dias, E façam os nossos existentes, pois toda a cidade, Subia. Um coração, chega a morrer nas águas, E forne os nossos águas, procurando por você. São as luzes da cidade Não perdem de ansiedade O desejo de viver A impressão tem que adorner nas águas Os olhos nasce da água Procurando o povo de ser Pelo chão, as luzes da cidade É na frente de ansiedade O desejo de viver O coração brigando bem nas mãos Os olhos rasos d'água Procurando por você Vai no chão, as luzes da cidade E não perdes de ansiedade Pro desejo de te ver O coração brigando bem nas mãos Os olhos rasos d'água Procurando por você Vai no chão, as luzes da cidade E não perdes de ansiedade Pro desejo de te ver Do coração brigando bem nas mãos Os olhos rasos d'água Procurando por você Vai no chão, as luzes da cidade E não perdes de ansiedade Pro desejo de te ver Vai fora E sai da minha vida de uma vez Vai embora Passa o favor de esquecer de tudo que a gente fez Vai embora E sai da minha vida de uma vez Vai embora Passa o favor de esquecer de tudo que a gente fez Eu não preciso me humilhar Eu não aceito que você me fez sofrer Humilhação, desilusão, decepção E abalou meu alicerce de mulher Eu não entendo como pude ser capaz Deferir meus sentimentos E perder a minha paz Eu sou do tipo que se arrasta Se humilha, se arrepende E volta, se arrepende E volta atrás E uma vez Eu não aceito que você me fez sofrer Eu não aceito que você me fez sofrer Eu não aceito que você me fez sofrer Música Eu entendo de amor, também já senti dor Sou apaixonado, alucinado, sou cantor Sou pião, sou coração, amor gelado Pião, ilumina a escuridão Eu sou amor, vi uma paixão, vi um medo da solidão O desejo que se transforma em tesão Sou apaixonado, alucinado, sou canção Não tô vendo em sua água Sou poeta de muitas palavras Posso ser fogo ou apenas a bombaça Eu entendo de amor, também já senti dor Sou apaixonado, alucinado, sou cantor Sou pião, sou coração, amor gelado Sou pião, ilumina a escuridão Eu sou amor, vi uma paixão, vi um medo da solidão O desejo que se transforma em tesão Sou apaixonado, alucinado, sou canção Beleza do forró, meu filho, é o melhor É o luxo do forró, dos meus nomes ao vivo Música Não tô vendo em sua água Sou poeta de muitas palavras Posso ser fogo ou apenas a bombaça Eu entendo de amor, também já senti dor Sou apaixonado, alucinado, sou cantor Sou pião, sou coração, amor gelado Eu entendo de amor, também já senti dor Sou apaixonado, alucinado, sou cantor O desejo que se transforma em tesão Sou apaixonado, alucinado, sou canção Música Eu sempre acreditei que a clave é hora Eu pudesse me deixar Eu pensei que sem você não poderia nunca me queixar Mas quando eu fiquei sem você Então é que eu quis entender Que não há dinheiro no mundo que me pague Uma saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague Uma saudade de você E agora que você de novo está comigo Eu posso até dizer Que foi tão grande o castigo Que foi tão grande o castigo Mas que fez enfim confiar em Deus O erro que eu cometi Sofrendo também aprendi Que não há dinheiro no mundo que me pague Uma saudade de você Não há saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague Que não há dinheiro no mundo que me pague E agora que você de novo está comigo E agora que você de novo está comigo Que não há dinheiro no mundo que me pague E agora que você de novo está comigo E agora que você de novo está comigo Não há dinheiro no mundo que me pague Uma saudade de você Não há dinheiro no mundo que me pague E agora que você de novo está comigo Música Eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou Porque vem em outro mundo Não há mistério na paixão Verdade sou mentira A gente é o que é O meu mulher E se o grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve no outro sem pressa Chega pra lá E a gente nem pensa na hora Passa o dia em noite e assim O amor não tem que ser uma história Com princípios Perifim 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 Mas de repente o amor Perifim 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 Você olha pra mim Perifim 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 Brilhante como uma estrela Deve louco sem pressa De acatar E a gente nem pensa na hora Que passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história O princípio tem que vir É o masturbo, é o masturbo Do susto, faz energia ao vivo Mas quando eu chego Você vem me encontrar E me aperta E me chama pra dançar Quando eu chego Você vem me encontrar E me aperta E me chama pra dançar Vou abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois Se abraçar Vou abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois E abraçar Oh, oh Oh, oh Baby Oh, oh Oh, oh Vamos nessa aí Vamos forró Cus-cus-cudo Alvindo O curso de forró Mas quando eu chego Você vem me encontrar E me aperta E me chama pra dançar Quando eu chego Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Vou abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois Te agarrar Vou abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois Te agarrar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Beleza do forró Cus-cudo Alvindo Da galera que eu te dançava Vamos nessa aí Valeu, Alivaldo Duvido Uh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh